Pessoal, até logo! 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 Pessoal! Pessoal! Pessoal, até logo! Pessoal, até logo! Ah, damn! Pessoal, até logo! 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 Vamos lá. 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 Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. This trail is something else. I think I've never ridden on this soil, on this dirt, but goddamn I'm lagging it. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fuck, 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 fuck. Vamos lá. 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 O que é isso? Onde está Alí? Vamos lá. 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 Ai o caralho e 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 tato e 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 fazer a nossa terra, honestamente, horrible. Ok. Clubs. Bem, eu estou com ela. Vamos! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 It's amazing what a little bit of rain does to the tractor. There's so much tractor now. You can really give it the beans because first of all it goes and then because it actually breaks. It's not like yesterday. Yesterday was so slippery. But today is a new day. Hey. Yeah. 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 Ticka, ticka, ticka! Ticka, 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 ticka! 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 That was close! That was close! That was close! Nah, not damn! I hate it when I miss the breeze paddles! Ow! Ow! That was close! 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 . 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 Então... 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 Trying to get... The cord on the... On the sidestand... Let's roll! Let's roll! Let's roll! Let's roll! Oh boy! Let's roll! Fuuuck! Over there! The other side of the river! Of course! Don't go! And we've made a photograph of film! Fuck! We've made a photo so far! Because of course... H reconna delicious! It's calledjust a drawer! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Você estava me esperando! Não, 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 não! Vamos lá. 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 Filha da puta boca do caralho So I just lost my little bag with little batteries and fuck I have to go look for them Where the fuck So I just lost my little car I just lost my little car So I just lost my little car Tchau, tchau. Tchau. Honestly, I have no fucking idea how it would forget to close my bag. Fuck. I don't know. I really hope I can find them. Fuck. 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 Guys, eu não tenho ideia de quanto de uma heartbreak seria se eu não pudesse encontrar todas as baterias e SD-carts. Such a relief. God damn it. Imagine que eu não pudesse gravar a whole trip só para vocês. Eu ia kill myself. Eu ia kill myself. Honestamente. Oh, God damn. Luckily, eu keep the receipts. And so, I did kind of a treasure hunt just for myself. The receipts came off first. So, I just started seeing some receipts spreading around. Luck is in my favor today. Let's keep it that way. That was lucky. It was lucky and honestly, stupid mistake. But, we'll learn from them. Let's go. Peixu River. The river that crosses Lisbon. We're a bit further north, but it's the same river. Nice. Papi. 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 . Papi. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.